Vamos conhecer mais um pouco sobre a história da nossa cidade. Hoje no quadro Memória, os colaboradores Wanderlei de Brito e Ida Stein Miller falam sobre o Obelisco do Açudo Novo. O projeto do Parque do Açudo Novo foi criado, em todos os detalhes, pelo arquiteto Renato Azevedo. Isso em 1971, em pleno governo militar, quando Campina Grande era gerida pelo interventor Luiz Mota Filho. No meio do Parque da Açudo Novo, estava previsto a construção de um Obelisco representando as cotas geométricas das áreas urbanas de Campina Grande. Ou seja, o Obelisco determina o marco zero da cidade de Campina Grande. Se fôssemos medir a distância entre Campina e Queimadas, por exemplo, o início da contagem seria a partir do Obelisco. De qualquer modo, as obras do Parque do Açudo Novo só começaram em 1974 na gestão do prefeito Evaldo Cruz, com subsídios municipais e do governo federal. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que o Obelisco no centro do Parque do Açudo Novo seria chamado Monumento aos Índios Arius, homenageando aos supostos fundadores de Campina Grande. Mas em 1975, quando estava se edificando o Monumento, surgiu uma dúvida se, de fato, tinham sido mesmo os índios Arius os primeiros habitantes de Campina. E para tentar elucidar essa questão, o vereador José Luiz Júnior trouxe o pesquisador Balduino Leles para palestrar na Câmara. E, por seu modo eloquente, ele deixou muito claro que, muito antes dos Arius, os cariris já habitavam a região de Campina Grande. Dias depois, os vereadores abriram uma nova sessão para o especialista José Elias Barbosa Borges, do Instituto Histórico de Campina Grande, para esclarecer o impasse. E o professor Borges, endossando o parecer do Leles, afirmou que, antes dos Arius, Campina já era aldeamento dos índios cariris. Então, no projeto inicial, nos quatro lados do Obelisco, iria ganhar uma escultura dos índios Arius, decorando aquele monumento. Mas, em virtude dessas sessões da Câmara, acabou se desistindo desse projeto. A construção na bacia do antigo Açor de Novo se estendeu por dois anos, entre aterros, desapropriações e ganhou obelisco, iluminação, galerias de drenagem, arborização, equipamentos de recriação, lazer e artes. Construído em concreto armado, em forma piramidal, o obelisco tem 45 metros de altura e 4 metros quadrados na sua base. Com efeito estético, o obelisco foi circundado por um lago, com fontes esguichando água e holofotes rente ao chão, lhe dando iluminação especial. Outro dado curioso é que, no subsolo do centro do obelisco, foi guardada uma cápsula do tempo, guardando documentos e um vídeo documentário sobre a história de Campina Grande, que foi encomendado pelo prefeito ao cineasta Machado Bittencourt. Com previsão para ficar ali oculta durante 50 anos, a cápsula do tempo só deverá ser aberta no ano de 2025. Atualmente, o Parque do Açudo Novo se chama Parque Evaldo Cruz, em homenagem ao prefeito que o fez construir. E o seu obelisco, até hoje, marca a paisagística urbana na nossa cidade. Parque do Açudo Novo